bom um outro lado da questão que eu acho que é muito importante a gente não temos destacado aqui mas é importante repetir o seguinte como é que depois de tanto tempo de lava jato de campanha de intimidação de juízes de pressão sobre as mais diversas personalidades em torno do problema do golpe em torno do problema de lula aparece aí do nada um desembargador que decide enfrentar a operação lava jato decidir enfrentar a opinião da imprensa e tudo mais e concede uma vara de soltura para o lula primeiro queria chamar a atenção de vocês para o problema em si que muitas vezes passa despercebido né pessoa fala não natural esse desembargador fez parte do governo lula aquela história toda né o que é um argumento que a direita usa que não tem nenhum valor porque o o juízes todos tem uma conduta política mas nesse caso aqui ele simplesmente teve uma conduta jurídica seguiu a lei mas isso não explica atitude dele não explica porque até então até aqui o que nós tivemos oportunidade de ver da parte dos juízes foi uma total defensiva um processo profundo de intimidação de juízes diante da pressão da direita ninguém tinha coragem de fazer absolutamente nada é então de onde veio essa coragem a não ser que a gente chegue à conclusão de que o desembargador do trf 4 favreto é um homem assim de extrema coragem embora tenha mostrado uma certa coragem nós temos que entender que as condições políticas no país mudaram muito é um índice é um sintoma uma expressão da mudança da situação nós visivelmente vemos aqui é o a deterioração de todo o processo da lava jato isso é muito visível é registrado até pelas pesquisa de opinião onde aparece a rejeição no moro pesquisa de opinião insisto né que nós estamos dando dado pelo que ele vale ou seja é uma coisa muito duvidosa segundo feita por institutos de direita né ligados alguns aos golpistas a mudança da situação tem como centro como principal questão a crise dentro do STF no STF abriu-se uma guerra entre duas metades do tribunal uma metade como nós já assinalamos aqui dirigida pelo elemento mais conservador do STF que é o Gilmar Mendes e a outra metade que são elementos que são carreiristas que entraram aí sem nenhum lastro político econômico maior a gente sabe que na maioria dos casos esse pessoal aí é só faltou beijar os pés do do Lula para conseguir o cargo e por uma falta total de consciência política do PT eles conseguiram o cargo né todos esses que foram indicados pelo PT que são pessoas sem nenhum tipo de compromisso com nada na sua esmagadora maioria que estão aí a serviço das melhores oportunidades e que na realidade foram cooptados todos pela ala direita do do da burguesia do golpe e pelo imperialismo e os setores mais mais tradicionais do STF curiosamente né que também tradicionalmente são setores direitistas esses saíram em defesa dos seus amigos e pessoas comprometidas é o caso de uma mente e decidiram desfechar um ataque violento contra a lava jato hoje por exemplo soltar mais uma pessoa em segunda instância que mostra que esses ministros estão estão dispostos a demolir né toda a jurisdição foi criada pela lava jato para encarcerar as pessoas com agir etc e tal eles estão retirando né esses instrumentos de coação numa ação bastante dura né porque eles estão soltando pessoas individualmente eles vão tão eles sabem que eles não têm maioria dentro do do STF ele sabe que a presidente do do STF não quer colocar na pauta o problema da segunda instância mas mesmo assim eles atiram livremente contra toda essa jurisdição desmoralizando e desmantelando essa jurisdição